Olá pessoal, está começando o nosso momento fralda cheia desta semana e hoje o assunto é a barriga da gestante. Porque quando a pessoa está grávida, todo mundo quer colocar a mão na barriga. Quando a barriga começa a crescer, a gente meio que desaparece, né? Todo mundo vai direto na barriga. E de verdade, assim, eu não me importo que as pessoas encostem, né? Eu acho que é um carinho, é um gesto carinhoso mesmo, não é mal intencionado. Mas o que me incomoda é que as pessoas já vão direto, assim, já vão encostando em ti. E às vezes a gente fica meio assustada, assim, né? Às vezes tu não tem intimidade com a pessoa e a pessoa já está com as duas mãos na tua barriga. Então acho que não custa pedir licença, pedir, ah, posso fazer um carinho no nenê? Acho que é uma maneira educada, assim, respeitosa, né? Porque a gente está segurando um nenê, está carregando um bebezinho aqui, mas isso não dá liberdade nem direito de todo mundo te encostar, te apalpar, te tocar, né? Aí eu, diferentemente da Marcela, eu me incomodava muito. Inclusive eu tinha uma amiga que, cada vez que ela me via, ela gritava e gritava perto da barriga, achando que o bebê estava ouvindo e fazia um escândalo. E muitas vezes a gente no supermercado, muitas vezes as pessoas venham, elas simplesmente te vadiam e colocavam as mãos. Eu cheguei a me incomodar. Não foi uma coisa muito natural para mim. Quem me conhece sabe que eu não sou muito chegada a abraços, carinhos, efusivos. Então para mim foi muito difícil essa coisa da minha barriga ser patrimônio público e onde eu chegasse as pessoas vinham para cima da barriga, pessoas que eu não conhecia, ainda mais pessoas que eu não conhecia. Quem eu conhecia eu já dizia, sai para lá que a barriga é minha. Sem contar que a grávida perde os olhos, né? Ninguém mais olha para a mulher, para os olhos da mulher. O olhar vai direto para a barriga e a mão parece que já vai direto para a barriga antes mesmo de cumprimentar a mãe, né? E você, nosso internauta, nosso ouvinte da Rádio Gaúcha, o que você acha? Você, mamãe, que está grávida, esperando o primeiro, o segundo ou o terceiro filho, qual é a sua opinião? rádiogaucha.com.br barra fralda cheia. Rádio Gaúcha Obrigado.